Cara, segurança é uma coisa compartilhada. Então, se eu fosse uma empresa pequena hoje, que eu não tenho dinheiro pra montar um time de segurança, o que eu faria? Eu faria muito próximo do que o Endres falou, só que não só dos devs, de todo mundo. Então, pô, acho que se todo mundo tiver uma consciência de segurança, nem que for mínima, do tipo, pô, eu vou fazer um curso aqui que eu vou comprar, sei lá, vou gastar 500 reais pra ensinar a minha empresa o que é segurança na sua raiz. Aí, pô, acho que vem muito aí em conjunto com o que o Start propõe. Então, o Start acho que não é só pra pessoas que já são técnicas, então, são pra pessoas também que não têm conhecimento nenhum, pessoas de outras áreas. Então, acho que se um CEO tiver uma consciência de segurança e informação, se uma pessoa do RH tiver consciência de segurança e informação, se essa conscientização ela existir, então, por mais que eu não tenha uma equipe de segurança, por não ter aí o dinheiro pra investir nessa equipe, a empresa, então, os processos, eles ficam muito mais seguros, né? Porque a pessoa, antes de fazer alguma coisa, ela vai pensar, pô, tem que pensar na segurança aqui. O que adianta ter um Head de Segurança no Grupo Primo, por exemplo? Se a pessoa, ao receber um e-mail malicioso, ela clicar no botão e, a partir do computador dela, a pessoa ter acesso a tudo que tem aqui dentro. Então, quando a gente fala de segurança da informação, a gente tá falando de algo muito mais amplo, né? É algo compartilhado, né? É um propósito como empresa. A empresa precisa estar comprada ali com aquilo, do tipo, cara, vamos deixar a empresa segura, porque, assim, isso é bom pra todos. Se uma empresa hackeada, né? Se tem um Henswer, né? Que o Pato já falou bastante sobre, mas Henswer, basicamente, é um ataque onde as informações da empresa, elas ficam todas inacessíveis, né? Um sequestro de dados. Isso acontece e não é bom pra ninguém. Não é bom pra pessoa do RH, não é bom pra pessoa do financeiro, não é bom pra ninguém. Então, assim, é muito importante que todo mundo tenha essa consciência, né? Pra continuidade do negócio mesmo, assim. É, não dá pra jogar o BO só no colo da equipe de segurança, né? Não dá, ajuda aí, pô. É, todas as aplicações foram criadas pra serem usadas por alguém. Então, a gente pode criar two-factor authentication, biometria, sei lá o quê, todos os... Alguém vai ter que usar. E se esse alguém que vai ter que usar fizer cagada, acabou. E é o sistema mais vulnerável aí, né? Que é o que a gente fala muito sobre engenharia social, né? Que é uma coisa que, pô, eu gosto muito. Sou apaixonado por engenharia social. Eu acho que é a forma mais eficaz de hackear uma empresa, principalmente empresas grandes, né? Twitter, né? É, o Twitter. Você já põe um case recentemente que foi hackeado por engenharia social. N empresas gigantes caem dessa forma, né? Porque é a forma mais fácil. É um ser humano. Todos os seres humanos têm coisas iguais. Antigamente tinha aquele tipo que você ligava, né? Na empresa e através de... Assim, ser simpático, né? Isso funciona muito ainda. Funciona demais, demais. Social hackings aí, né? Você convence a pessoa no papo mesmo. O Mitnick que foi o cara disso, né? Que sempre foi o grande divulgador disso. Foi o Mitnick. Ele era bom tecnicamente, mas as invasões dele fechavam mesmo por conta do que ele extraía por engenharia social. Esse é muito legal. E às vezes é uma coisa, tem um simples, por exemplo. Se você encontrar alguém do Grupo Primo, fala de Gimpass. A pessoa vai saber na hora o que fizeram. Caramba, muito legal, Enderson. É, depois você conta. Mas às vezes chega um e-mail na sua caixa, liberamos benefício de Gimpass e é um phishing. É, de fato. É, então, só para dar contexto aí pelo que o Enderson falou. Basicamente, há um tempo atrás, né? Entendendo aí que uma das formas de hackear uma empresa é por engenharia social. Tem um tipo de engenharia social chamado phishing, que é basicamente um e-mail malicioso que chega para a pessoa. E tem o spur phishing, que é um e-mail mais direcionado, né? É uma pesca mais direcionada. Então, eu e a equipe de segurança aqui, o Fabrício também é uma pessoa que me ajudou muito nisso. Até mandar um abraço aí para ele. A gente fez um teste de phishing. Então, a gente fingiu que a gente era da Gimpass. que é o grupo primo estava indo para a Gimpass. A gente até comprou o domínio com três S's, Gimpass com três S's. E aí, a gente enviou para a galera, né? Para realmente fingindo. Fez uma copy lá, bonitinha, né? Como se fosse, de fato, que a gente estivesse entrando na Gimpass. E boa parte da corporação caiu. Que foi uma coisa que foi triste para mim. Mas foi um sinal de alerta. Do tipo, cara, a gente precisa conscientizar a galera. A gente precisa saber aí que boa parte da galera não precisou atenção ali no domínio, não precisou atenção no detalhe. Então, eu acho que esses testes são bem positivos também. Que bom que foi no seu e-mail, né? É uma coisa simples, né? Perfeito, foi o meu e-mail. Esse é um ponto importante. Se fosse um e-mail malicioso, poderia ter acontecido um grande problema. Óbvio que, pô, tem ferramenta de segurança que bloquearia ali uma próxima etapa ou pelo menos tentaria fazer isso acontecer. Por exemplo, não permitir extração de base de dados para a pessoa não enviar. Não permitir acesso a um site que seja um site ilícito, por exemplo. Várias etapas de segurança, né? Gimpass com três S's provavelmente não passaria aqui no Fire ou não passaria ali em algumas coisas. Mas, pô, sei lá, se o hacker, né, que ele está ali, eu tenho o tempo todo para isso. Achar uma forma, né, que foi o que o Endros falou agora há pouco, já era, entendeu? Então, é muito importante, muito mesmo, o mais importante que tem é a concentração das pessoas e que elas entendam que segurança é uma coisa importante para a empresa e para ela também.